. 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 Descrevam, vamos ver muito o Magic Kingdom hoje, valeu! Que sorte, hein, pessoal! Aquela música alta, era a parade começando. Muita sorte! Tem muitos detalhes. A Elsa. A Rapunzel! A Hopling Rider. Muito legal. Ele cospia fogo, eu mostrei. Esse dragão é o melhor. É muito legal. Não, esse dragão é o melhor. É muito legal. 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 é muito legal e vamos passear o parque inteiro olha dentro do trem pessoal a gente tá quase no primeiro vagão acho que está no primeiro vagão passar o maquinista ali e aqui dentro como que ele é porque essa atração já existe faz muito tempo só que ela ficou fechada a crise de 2019 com monorail aqui do lado Grand Floridian lá no fundo e aí aqui do meu lado direito está toda a estação e o castelo vamos filmar tudo para vocês hoje e começou ela passa dentro da Big Thunder e de Splash ó aqui é dentro de Splash a água a outra estação bem na frente do Splash da Thunder Mountain aí você pode descer aqui no final do parque ou você pode continuar e fazer o round trip para voltar lá para frente a gente vai fazer tudo para mostrar para vocês a segunda parte começou olá a Big Thunder será que eu vou pegar ela é a parte de trás e se você nunca ver olha lá eles uma cobra agora está chegando na estação da Fantasyland que é onde tem a Space Mountain tem o Tron então a gente para meio que atrás do Dumbo tá vendo atrás do Dumbo e aí ali tem o Speedway e continua então a gente eu vou ficar para tentar mostrar um pouco do Tron também mas aqui ó toda a parte do Dumbo e a montanha russa do Pateta gente só uma dica se vocês podem pegar o trem pega lá da Main Street que é onde entra e sai mais pessoas aqui onde a gente parou aqui no do Dumbo do lado do Dumbo quase ninguém saiu então a fila tem uma roça gigantesca aqui do meu lado quase ninguém saiu quase ninguém entra tentando um pouquinho de gente mas comparado com os outros lugares aqui tá tipo o mais cheio então pega lá na Main Street que é melhor na hora de continuar montei a russa do Pateta chacoalha para caramba essa foi a primeira que o Lucas foi e a que a Vivian foi nossa senhora chacoalha muito tem um vídeo no canal é maluca e agora é a hora que o Tron passar aqui vai ser legal bem do lado mas não deu para ver muita coisa agora saímos agora saímos dá para ver o Contemporary Louquinhas Vivi Contemporary de um lado aqui é a Tomorrowland do outro o Orbit lá no fundo chegou a estação as pessoas que estão chegando no parque e aqui o melhor lugar para entrar no trem é por aqui chegou e aqui gente poucas pessoas sabem disso tem um caminhão de bombeiro tipo das antigas total e aí que fica aqui e aqui é como se fosse a estação de bombeiro da época né porque aqui é tudo como se fosse tipo de 1950 né a Main Street e aí tem aqui o cachorrinho Walt Disney Walt Disney Walt Disney várias coisas de departamento de bombeiros é muito legal né os bombeiros ali no carro eu acho muito legal são curiosidades que tem aqui na Main Street alto cachorro dormindo muito legal né aqui mais emblemas dos bombeiros mas é isso que eu queria mostrar para vocês um telefone da época mamãe e aqui o bombeiro da Main Street meu tio assim bom já que hoje tá ultra mega vazio então entramos vimos a parade andamos do trem ali onde tira foto com Mickey aqui vocês podem ver que tá tudo vazio e aqui ó é um cabeleireiro de verdade esse barbershop dá para você cortar o cabelo mesmo tipo homens mulheres dá para você cortar o cabelo e eles estão fazendo crianças e eles põem uns como que põe umas purpurinas negócio na cabeça e aqui a loja Emporium que é a maior do parque meu acho que eu vou mostrar muitos detalhes para vocês hoje se o vídeo fica longo eu divido em dois acho que vai ficar bom gente do céu eu não via essa Main Street vazia assim desde a pandemia quando eu só entrava tipo um terço ou um quinto das pessoas então eu vou mostrar mais detalhes aqui a loja Emporium que tem essa vitrine muito legal já mostrei em alguns vídeos do canal cada vitrine dela tem algum cenário de filme é muito legal é muito legal mas vamos lá vamos aproveitar que tá vazio aqui tem a loja de doces loja de doces 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 doce muito açúcar e aí aqui começa a ter loja né a Emporium vende camiseta vende souvenirs vende um monte de coisas vivi brincando com as bubbles e aí aqui tem mais loja de roupas tem loja de quadros loja de relógios e aqui tem essa loja de cristais que é muito legal ela também tem brincos tem anéis tem muitas muitas coisas essa aqui é mais de bolsas mas essas duas essas duas deixa eu falar a verdade essas duas vende brincos e anéis então essas duas essas duas aqui tem coisas muito legais aí dentro de de tipo 30 40 50 60 dólares sem óbvio vai ter as coisas de muito 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 dinheiro que eu nem olho aí aqui a continuação da Emporium mas gente tá todo mundo indo embora para ver o futebol americano são quatro da tarde aí aqui tem tipo uma Starbucks que fala aqui ó fresh roasted coffee aqui dentro é Starbucks Starbucks normal e aqui então a continuação da lojinha deixa eu ver aqui tem mais aqui para mostrar para vocês o que é isso e aí aqui o que é esse do da esquina é onde vende um hot dog gigantesco tipo é um almoço ou uma janta o hot dog deles e vem você pode pedir um cheio de carne moída é muito bom e aí aqui o castelo óbvio mas o que eu quero mostrar que aqui na direita tem um sorvete também que a fila fica gigante hoje graças a que Deus não nada tem fila mas aqui vem de um sorvete absurdamente delicioso ufa acho que eu falei tudo que eu queria da da Main Street USA a gente tá tipo 15 minutos para ir nos brinquedos 25 eu só queria que vocês tirassem a foto aqui do do wall e do castelo coisa linda zero nuvens no céu zero filas no parque a gente vai começar pelo piratas no caribe que acho que tá 15 minutos de fila só tá muito bom hoje muito 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 bom hoje vamos lá gente só para mostrar as status aqui a do Puff e Culeitão e elas vão sair né porque falaram que ia ficar só 18 meses a festa dos 50 anos então logo logo elas vão sair né acho que é 1 de março 30 de março acho que todas vão sair então a gente saiu do castelo virou para a esquerda para ir para o Adventureland e para começar pelo piratas do caribe que acho que tava só 15 minutos de fila hoje então vamos entrar na Adventureland com a gente é muito 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 legal é muito bom vir na Disney com pouquíssima fila as caveiras né Captain Jack Sparrow tem que chamar ele de Captain se você chama ele de Jack Sparrow ele fala Captain Jack Sparrow olha lá viu quem manja manja tem que chamar de Captain não dá ele para eu bater a foto com o cara tá cheio da graça o Captain 15 minutos tava certo que tava no app que demais que está hoje vamos lá e depois vamos na Thunder Mountain gente não deu nem 15 minutos vai entrar o pessoal ali da frente aí o nosso barquinho já vem aqui não deu 15 minutos andando let's go buddy começou gente a gente tem esse vídeo inteiro no nosso canal tá então eu não vou filmar ele aqui hoje mas vocês podem procurar no nosso canal eu vou botar o link para vocês que tem inteirinho a cena clássica do filme é muito clássica né essa cena do filme e os assobianos e aqui o Jack Sparrow Captain Jack Sparrow com todo o tesouro e aqui saindo da atração do Jack Sparrow tem a taverna do Tortuga que tem um tem dois sanduíches basicamente que é um chicken nuggets a gente a gente já pediu esses dois é ok eles custam tipo sei lá 12 13 dólares não tem nada demais uns frango frito e um hambúrguer com um hambúrguer com um hambúrguer com um hambúrguer com um abacaxi em cima mas foi mais pra experimentar então saímos do Jack Sparrow 15 minutos de fila e agora vamos para Frontierland porque eu acho que a Big Thunder está só 25 minutos e eu quero ir com o Lucas faz muito tempo que eu não vou com ele na Frontierland tá aqui o meninão e aqui ó o Pecos Bill, Tall Tailwind, Café blá 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 é um mexicano que vive lotado, vive lotado hoje nem tá muito, não tem ninguém pra dizer a verdade e tem comida é, tem comida, é isso que eu ia falar aqui tem comida e era o que uns 13 a 15 dólares né a comida é, não dá pra ver mas assim, esse lugar vive lotado, vive lotado então a gente recomenda, 13 a 15 dólares o barco a vapor que a gente também já fez um vídeo, já fiz vídeo de tudo e aqui é Splash que fechou né, fechou domingo passado e aí vai virar a atração da Tiana né, da Princesa e o Sapo e aí fechou domingo e aonde estamos indo é a Big Thunder Mountain tá só 25 minutos e eu quero ir com Luquinhas ai eu errei falei 25, tá 20 minutos que demais né gente ai meu Deus do céu, tá muito bom o dia de hoje já chegou o nosso trem Lucão uuuu 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 e eu estou andando aqui e aí lá no fundo vai ter a mansão mal assombrada, a Hunted Mansion e depois vai ter a gente também está pensando no Carrossel e no Filar Magic então só para vocês verem está muito vazio o esquema é vir nos dias de jogos importantes de futebol americano e aqui às vezes tem o Tico e Teco mas os personagens estão super andando hoje pelo parque mas eu só queria mostrar que está demais e para vocês verem um pouquinho do parque vazio e minha criança com as bolhas e agora entrando no clássico da mansão mal assombrada está escrito que está 40 minutos de fila mas eu acho que vai estar menos e aí depois a gente vai virar aqui para a direita para subir lá para o Carrossel e para o Filar Magic então agora é a hora da mansão se você gosta de uma foto legal essa aqui está legal porque está com zero sombra o sol está perfeito fica legal e aqui tem a carruagem do cavalo que é fantasma e ali o cemitério tem vários cemitérios nessa fila tem vários esse é só um olha lá o curioso nossa é a família toda aqui em Jesus amado tem as explicações de cada um deles aqui embaixo e aqui depois vai ter mais coisas para eles brincarem lá na frente mas aqui está só saindo um som deles aqui você aperta faz barulho olha o órgão vai no órgão aqui tem o órgão aqui eles não viram tem um baita de um órgão aqui do lado para eles apertarem vamos entrar olha aqui mais tumbas aqui tumba para todo lado olha lá no fundo pessoal não pode ter medo de fantasma aqui não pode ter medo de fantasma e a liota a famosa liota que tem lá dentro estamos entrando uau chegamos na entrada da atração tem que pegar essa frase olha lá a parede se mexendo a mansão mal assombrada a biblioteca com os lustres cheios de teia de aranha porque as portas estão se mexendo tem poste tentando sair muito legal muitos detalhes a cabeça da liota a festa lá embaixo uau vários personagens se humilham voltaram meu deus olha a festa rolando aqui ai aqui ele atira ele atira ai meu deus ai meu deus ai meu deus eles estão pedindo eles estão pedindo carona os fantasmas será que eles vão entrar com a gente tem um fantasma aqui no carrinho você viu que legal olha lá olha lá tem um fantasma ele foi embora bom gente hora de encerrar parte 1 do nosso vídeo acabei de sair aqui da mansão do terror muito legal já fizemos várias atrações hoje espero que vocês tenham gostado da parte 1 e agora vamos começar a parte 2 do Magic Kingdom com muitas atrações valeu